Tem o Buenos Aires que fica a duas quadras daqui, então quando o tempo tá bom, meus filhos vão brincar lá cada dia. Ficam lá umas duas horas brincando, ficam um tempão e eles adoram. Então era como uma coisa indispensável para eu vir morar em São Paulo, ter esse equipamento perto. Nesse caso foi em Buenos Aires, é um parque lindo, grande, ótimo. A gente até fez o aniversário do meu filho, o ano passado a gente fez o aniversário lá. Dá para fazer piquenique tranquilo, todo mundo gosta. É bem confortável e bem aconchegante lá. Gosto muito. Então foi como um requisito que facilitou eu querer vir morar em São Paulo. Amém. 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 Amém.